Estamos na parte final do programa de Genta Nossa de sábado dia 17 de janeiro. Espero que gostaram do nosso programa de hoje e que se mantêm quentinhos nas suas casas. A última semana foi muito frio, acho que o dia mais frio que eu senti desde que vivo no Canadá foi talvez na terça-feira com negativo de 21, com o windchill que era mais de 32 negativo, nada de bom. Ainda bem que para a semana vamos para uma praia quente, algumas pessoas do nosso grupo já saem na quinta-feira e outros na sexta-feira e depois vamos encontrar todos então na Riviera Maia, incluindo aqueles nossos amigos que vão só para a última semana no dia 29 de janeiro. Vamos então aquecer e gozar um pouco da companhia dos amigos de Genta Nossa. Foi um prazer estar convosco, como sempre conto com a sua companhia todos os sábados de manhã, aqui com o programa de Genta Nossa. Pode ver este e outros programas visitando o nosso portal da GentaTV.com. Foi um prazer estar convosco, um beijinho a todos. Bye bye, até para a semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho